Jornal agora é sério, a voz da favela, dá um gás aqui mais uma vez O funcionário de São Lourenço Vendo buscar aqui, ó, gás É gás esterilizado? É isso, Lemão? Hã? Isso aqui? É gáses Gáses esterilizados Gáses, pra esterilizar, que deve ser colocado na casa e nós temos lá Gáses você tem lá, isso aqui é de onde? São Lourenço, a gás nós temos lá Só não, a máquina nossa é pequena, não dá pra esterilizar Aí você esteriliza aqui e leva pra lá Esteriliza aqui e leva pra lá Ixi, que fase, hein? A máquina de lá é pequena Toda semana você vem buscar esse punhado aí? Toda semana eu não venho buscar, eu venho esterilizar Então, aí depois de esterilizado você vem buscar, né? Esterilizar, você vem buscar, lógico Mas que fase, hein, Lemão? Não é fase Eu sempre aqui, né? Não é fácil E eu sempre aqui fungando no cangote da notícia Você sempre fungando no cangote da notícia? É, olha o que é mais Ai, ai Isso aí é o seguinte, ó A feitura comprou, ele não comprou esterilizado E aí a máquina nossa lá é pequena Vai ter que comprar uma máquina maior lá, né? Mas isso aí não é comigo, né? É o custo-benefício da gasolina que você paga de lá pra cá Você já não é comigo, né? Não, com certeza Não, com certeza Com certeza Portanto é isso, olha só Uma parceria entre a Secretaria de Saúde de São Lourenço E também a de Juquitiba de Saúde E o funcionário de São Lourenço Vem direto buscar a gasolina aqui, esterilizada Mas que fase, né? Olha aí Vem direto Vem direto